Ok, então vamos começar essa segunda parte que é... Eu vou falar um pouco sobre o Data Warehouse e lá, e eu tenho um foco de um software específico chamado Meta. É o segundo software que eu falei para vocês, que pode ser usado para fazer análise de dados, certo? Então, o nosso problema do dilúvio de dados é uma questão que eu já tinha falado para vocês, então eu vou passar mais rápido, porque eu mostrei isso aqui na introdução do curso lá. Análise de dados, um dos cenários importantes que a gente tem é que a gente tem um dilúvio de dados e a gente quer, de uma certa maneira, tentar fazer correlações, analisar esses dados, etc. Esse aqui é um exemplo que eu já tinha mostrado da H1N1 e as palavras-chave do Google, né? Tem o genoma humano, vários problemas que eu falei para vocês. Mas, no fundo, o que mais me interessa é retomar esse exemplo que eu tinha mostrado para vocês logo no início do curso, quando eu falei sobre o que o Walmart sabe sobre os seus consumidores, esse ativo, né? Os hábitos dos seus consumidores. E esse aqui é um exemplo clássico do que eu vou mostrar agora, no caso do OLAP, certo? E o que que vem a ser um OLAP? É, eu não sei se vocês lembram, né, mas nesse ativo eu falei que uma das coisas importantes é que a autora fala aqui, que é do Walmart, inclusive, né, que eles queriam começar a saber o que, o que ia acontecer, né? Prever o que o consumidor quer, etc, etc, o comportamento, para poder atender esse consumidor ao invés de simplesmente ficar tentando resolver as coisas na base da, apagar o incêndio, né? E aí, tem umas coisas interessantes que ele fala, aquela história que eu falei para vocês, né? Depois de um furacão, o pessoal tende a comprar muito esse copo de artes aí, né? E antes, muita cerveja. Então, o Walmart foi anunciado ao furacão, que vai chegar, por exemplo, ele já sabe que naquela referão, né, vai ter que consumir uma cerveja, então ele já se prepara para isso, certo? Como é que ele faz isso? Essa é a questão que a gente vai ver agora. Então, basicamente, essa é uma área chamada de OLAP, certo? O que que vem a ser um OLAP? Existe um termo chamado OLTP, que quer dizer Online Transaction Processing, ok? E é aquela abordagem que a gente vê nos bancos de dados tradicionais até o momento, certo? Em que você está mais voltado a operações de inserção, atualização, exclusão em partes do banco, certo? E o que a gente vai ver hoje, agora, eu estou mais preocupado com análise. Então, eu estou querendo saber a parte analítica do banco. E essa parte, ela é um pouco diferente da parte tradicionais, eu estou querendo extrair dados e recuperá-los para fazer análise. Então, os problemas são diferentes, tá? Deixa eu... Eu trouxe todo menos a garrafa. Eu acho que eu tirei a garrafa para trazer, aí eu trouxe a sacola e não trouxe a garrafa. Acho que eu fiz isso. Bom, vamos para frente. Então, o que que um OLAP tem de igual, né? O que que é igual no OLAP dos bancos de dados tradicionais que você já conhece, tá? Eles são uma coleção de dados relacionados e vai ser suportado por um sistema de gerenciamento, tá? E o que que ele tem de diferente? O que ele tem de diferente? Ah, obrigado. O que ele tem de diferente? É... O tipo de aplicação para que você usa o OLAP é aplicação de suporte à decisão. Então, é um tipo de aplicação diferente, tá certo? E ela vai ser, então, otimizada para fazer recuperação de dados. É um pouco diferente do que a gente faz, né? Os bancos de dados tradicionais geralmente não estão só para isso, né? Eles são otimizados para todo tipo de operação. Então, quando a gente faz OLAP, a gente está querendo puxar os dados rápido. Não está tão preocupado com se a gente vai fazer inserção rápida, se a gente vai fazer exclusão rápida, tá? Essa é uma arquitetura tradicional de um OLAP, certo? Então, quando você faz análise de dados, tradicionalmente você segue essa construção. E o interessante é que foi justamente essa construção que vocês estão seguindo no trabalho de vocês, tá? Então, o que vocês têm ali à esquerda? Você tem um conjunto de dados, né? Fontes de dados. E essas fontes de dados podem ser bancos de dados tradicionais, que você vai lá e faz uma web. Mas pode ser fontes de dados que você acessa por web services, ou que você vai lá no stream que você vai pegar, né? E o que vocês estão fazendo. Você vai lá na página, faz um scrap, puxa dados, ou vai lá, pega um JSON ou um XML. Você traz esses fontes de dados. Aí depois tem a parte que você chama de clean, né? Que você vai padronizar os dados, ver o que está faltando, sistematizar, etc. E aí você reformata esses dados, tá? Você vai pegar o dado que você ficou lá. E você vai, na verdade, o que é reformatar? Você vai escolher o que você quer, o que você não quer, tá? Tem coisa que você pode sumarizar, né? Coisa que você vai jogar fora. E aí isso vai definir o que você vai guardar no seu banco de dados. Então é por isso que no trabalho de vocês, por exemplo, vocês vão lá no começo pensar que tipo de análise que eu quero fazer, e baseado no tipo de análise que você vai fazer, é você decidir o que você quer guardar no seu banco. E é justamente isso que se faz em OLAP. O foco é qual é a análise. E você vai descobrir o que eu quero analisar. E é isso que vai definir o que vai ter nesse banco final de análise aqui. Aí a partir desse banco, você faz operações de OLAP, você faz data mining, você faz outras coisas. Esse processo é comumente chamado pela comunidade de ETM. O que quer dizer Extraction, Transaction ou Transformation, OLAP. Então Extraction é aquela parte que você pega os dados das contas, você extraia. Transformation é o que você quer guardar, como você vai guardar, como você vai guardar, como você vai marcar isso. E OLAP é quando você guarda isso no repositório para manter esses dados para você. E agora a gente vai ver como isso acontece em um software chamado Pentaho. Que foi um software que eu falei para vocês, que é uma outra opção de software que vocês podem usar. O Pentaho é um sistema maior, bem mais completo, para você fazer análise de dados. Ele não é um QF. É um carinha mais simples que fica ali na ponta, pegando dados prontos e analisando. O Pentaho se preocupa com o ciclo completo de análise de dados. Como é que ele faz isso? Então, o Pentaho é quase praticamente uma família de coisas juntas, todas juntas, que se chama de Pentaho. Esse bloco todo aí. A gente pode ver o Pentaho nesses quatro grupos aí. O primeiro é o Pentaho Data Integration. O Pentaho Data Integration Também conhecido como o projeto Kettle. A gente vai ver daqui a pouco. Ele é o cara que vai fazer o propósito ETL. Então, é o cara que você vai pegar, vai projetar esse cara para fazer a extração dos dados, transformar esses dados e gravar. No fundo, esse PDI é o cara que vai automatizar o que vocês estão fazendo na mão. Todo esse negócio que você está fazendo, lá, chata, tudo que dá, tudo isso o Pentaho vai fazer de uma forma automatizada. Depois, você tem o Pentaho Schema Workback, que vai ser a parte do Pentaho, onde, uma vez que você extrair os dados, etc, etc, que dados de como você quer guardar isso no repositório final de análise. Então, tem um modelo que a gente vai usar daqui a pouco, que é justamente um modelo multidimensional para análise de dados, e você vai usar essa ferramenta para fazer esse desenho. Do que e como você quer guardar isso, você tem que projetar essa base, para depois ter o terceiro software, que é o Pentaho Windows e Console, que vai pegar os dados agora e vai apresentar o usuário para fazer análise. E depois tem o Pentaho Administration Console, que não interessa muito para a gente, que é a parte de administração, performance, etc, etc. Então, essa é uma tela capturada do PDI, certo? Para vocês terem uma ideia, de que tudo aquilo que vocês fizeram no braço, tem um software projetado para automatizar isso. Pode chorar. Mas então, como é que funciona o PDI? O PDI, essa aqui é uma tela dele, né? Tela gráfica. Você vai definir ali na esquerda, nas pontas, por exemplo, quais são as suas fontes de dados. Ah, eu quero, por exemplo, naquele caso ali, eu quero pegar dados de tabelas. E o Pentaho tem uma porrada de módulos para você conectar em vários tipos de bancos de dados, certo? De vários tipos de bancos de dados, pode ser vários dados relacionais, pode ser outros tipos de bancos de dados. Você pode conectar em fontes XML, você pode conectar em outras coisas. No caso dos bancos de dados relacionais, você pode, inclusive, escrever em SQL, o que você quer puxar daquela base. Aí ele vai puxar aquilo. E aí depois você vai ter outros módulos ali no meio do caminho que você vai usar para fazer todo o processo de transformação. Então você imagina que ali na esquerda você está fazendo toda a extração, aí depois você vai ter toda a transformação. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Então ele pegou lá dados de duas tabelas, e aí ele tem um módulo ali, por exemplo, que faz classificação dos dados, você pode tomar dados para classificar, sumarizar, está vendo que tem um cara ali que faz o grupo by? Aí, por exemplo, tem um gráfico, dados de duas tabelas eu quero juntar, então eu posso fazer um merge join. Ele faz um merge dos dados das tabelas que tem o mesmo formato aí. Aí elas vão juntar os dados para fazer uma tabela resultante, está certo? Depois, por exemplo, ele pode fazer uma somalização desses dados. e vai gerar o resultado final, que vai ser o conjunto de dados plenários. Esse módulo é o módulo que vai ter um carrinho, que vai ficar projetando o que você vai, que dados você vai extrair, e como você vai guardar esses dados aonde. Essa tela aqui é para mostrar para vocês que esse negócio pode ser bem grande. Você imagina uma empresa do tamanho do Walmart, por exemplo, você vai ter um monte de tabelas, um monte de dados, e você vai querer guardar esses dados para depois fazer as futuras análises, está certo? Então, você vai ter coisas desse tamanho, só que aí tem outras decisões que você tem que tomar, além de todo o clínico, além de toda a somalização, às vezes tem sistemas separados, diferentes, você vai ter que conciliar os dados, as chaves, né? Fazer a ente de revolution. Mas também tem uma parte que você vai ter que decidir que você vai jogar fora, certo? Porque uma opção podia ser guardar tudo, e é claro que guardar tudo evita arrependimentos futuros, porque às vezes você joga um negócio fora e lá na frente, se você descou a put, você achava que eu não precisava disso, porque eu preciso. É um risco. O problema de guardar tudo não é só se você tem espaço para guardar tudo. O problema de guardar tudo é como você preserva isso ao longo do tempo, porque todo aquele volume de dados que você vai guardando, você vai ter que ir renovando, dando refresh, né? Você não pode deixar o navadeiro e vai ficar vivo, adivinho. Então, tem toda a política, se vocês fossem, sei lá, na França tem uma lei, né? Documentos expedidos pelo presidente e outras pessoas ligadas ao presidente, etc., e eles têm que ser guardados lá, digitalmente, rádio infinito, certo? E isso você imagina, gera uma montanha de dados, de documentos examinados, etc., certo? E o maior problema não é só guardar esses dados, mas é que esses dados você tem que ir sofrendo refresh, né? Tem que ser um tempo, porque você quer guardar para sempre aquele negócio. Então, isso custa. E aí, é por isso que você tem que decidir o que você guarda, o que você joga fora, certo? E o que você sumariza. Então, tem coisa que você quer guardar sumarizado só. Você sumariza e guarda sumarizado. Aqui um outro exemplo, mostrando coisas interessantes que você pode fazer. Você pode ter módulos que executam certas tarefas. Por exemplo, ali, vocês estão vendo um módulo que vai ler os dados, né? Aí, depois, eu não sei se você consegue ler ali em cima, tem um filter zip, né? Então, ele vai filtrar, dentro dos dados, aqueles que atendem, ou que não têm CEP, né? ZIP é CEP. E aí, ali embaixo, tem um outro módulo, que acessa uma base de códigos postais, e vai buscar o código postal daqueles endereços que não têm código postal. Então, ele vai complementar essa base. Aí, depois, ele vai juntar de novo com a base original, tal, e vai gravando no outro. Então, você pode fazer coisas dessas, né? Com essa coisa que está faltando, etc, etc. Beleza. Então, eu fiz todo o ETL. Bacana, o e-mail, etc, etc. E agora, eu quero guardar esse negócio para fazer uma análise. Como é que eu guardo isso? Se eu vou guardar isso, eu preciso de um modelo de dados, de uma forma que não é a mesma daquela que você usa para o banco de dados tradicional. Por que não é? A gente vai usar um modelo chamado modelo multidimensional. E eu vou mostrar para vocês por que o modelo multidimensional é um negócio que a gente quer usar. Certo? Então, eu não sei se eu consigo colocar a canetinha aqui. Eu acho que não, né? Eu gostaria de poder usar a canetinha. Eu não sei se essa tela é capturada por ele. Eu espero que seja. Então, vamos... Vamos analisar a seguinte situação. Basicamente, o que eu quero fazer é uma correlação. Certo? Eu quero saber se uma variável está correlacionada com uma outra variável. Certo? Por exemplo, vamos imaginar Certo? Que eu tenho uma coisa que eu vou chamar de fato. Certo? E o fato é o seguinte. Eu quero saber se um determinado picolé, a venda de um picolé, ela aumenta com o tempo. Ou com o tempo não, com a temperatura. Então, se a temperatura aumenta, se eu vendo mais picolé, ou menos picolé. Tá? Então, o fato que eu quero analisar é a venda do picolé. E isso eu vou chamar de fato. Tá? E eu quero ver o quanto essa venda de picolé altera de acordo com a temperatura. a temperatura. Então, essa coisa aqui eu vou chamar de dimensão. Daqui a pouco você vai entender porque que é dimensão. Porque por enquanto eu tenho uma dimensão só, mas depois eu posso ir aumentando a dimensão. Então, tem duas possibilidades. A possibilidade número um é esse gráfico ficar assim, ó. se esse gráfico ficou assim, eu não estou vendo correlação nenhuma, concorda? Não tem relação entre a temperatura e a venda do picolé. Certo? porém, se esse gráfico ficar assim, não é? Não precisa ser tão perfeito, vai. Mais uma coisa assim, não é? Eu estou vendo que existe uma correlação. Na medida que a temperatura vai aumentando, não é? Eu vendo mais picolé. E é esse tipo de correlação que eu quero achar. Eu quero saber se uma variável está relacionada com outra variável. está certo? E para fazer isso, eu tenho que pensar o seguinte, vamos imaginar a tabela tradicional como é que ela é. A tabela tradicional ela é assim, ela vai ter uma coluna lá, qualquer, que vai dizer qual foi a venda que houve uma venda, por exemplo, está certo? e uma outra coluna lá dizendo qual foi o picolé. Não, 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 não qual foi o picolé. Mas é uma outra coluna dizendo como é que estava a temperatura naquele dia, por exemplo. Sei lá. Ou numa outra tabela, né? Então, por exemplo, eu posso ter, eu posso imaginar que nos meus dados originais isso podia estar até pior do que isso, né? Aqui só tem a venda e a data, por exemplo, acho que é melhor até colocar assim, quando foi que eu vendi, porque não faz sentido, né? E eu tenho uma outra tabela no banco, né? que eu tinha que eu tinha a data e a temperatura naquela data, por exemplo, certo? Bom, mas isso não é bom para eu fazer análise de correlação, eu não estou vendo correlação aí, vai ser difícil eu pegar esses dados e correlacionar. Então, o modelo multidimensional, ele propõe o seguinte, eu vou criar um negócio chamado dimensão, certo? A minha dimensão aqui, por exemplo, pode ser a temperatura, certo? E aí, eu significa que cada cara aqui vai ser uma temperatura, por exemplo, imagine, 18 graus, 19 graus, 20 graus, 21 graus, 22 graus, 23 graus, por exemplo, tá certo? E dentro dessa tabela, dentro da tabela, aqui dentro, eu vou ter um negócio chamado fato, certo? Que eu vou dizer assim, olha, aqui a venda foi de 100 picolés, aqui foi de 120, aqui foi de 130, aqui foi de 160, aqui foi de 190, aqui foi de 210, por exemplo. Então, esse vai ser o fato. Note que agora, eu consigo começar a ver correlações, eu consigo ver que está aumentando a temperatura e está aumentando a venda. eu visualmente consigo olhar isso. E, eu posso acrescentar dimensões. Ah, não, mas eu não queria saber só no mesmo lugar, porque pode ser que de acordo com a região do Brasil, isso mude, né? Ah, então, se de acordo com a região do Brasil isso muda, vamos acrescentar mais uma dimensão. Então, eu imagino agora que eu tenho uma tabela aqui com duas dimensões, certo? E aí, agora, eu vou separar isso por região do Brasil. Isso aqui foi em São Paulo, mas como é que foi na Bahia, por exemplo? Ah, na Bahia, peraí, na Bahia foi diferente, tá certo? Mas aí na Bahia, sei lá, vem demais, porque é mais quente, então aqui foi 300. Mas mesmo assim, continua aumentando, 350, 370, 420, 510, 600, por exemplo, sei lá. Então, você está vendo ali uma correlação, só que agora você acrescentou uma nova dimensão aqui, não é porque agora eu estou olhando uma segunda dimensão que eu vou chamar de estado. Ah, mas será que isso muda no período do ano? Aí, se eu quiser, eu posso acrescentar mais uma dimensão aqui atrás, né? E aí, eu vou fazer um cubo, onde eu posso, por exemplo, olhar o ano ou o mês do ano, tá certo? Para ver se isso muda. Isso é o que a gente chama de cubo de dados, tá? Porque eu posso ir analisando os dados em quantas dimensões eu quiser, tá? E é isso que a gente está mostrando aqui para vocês, esse é o cubo de dados, tá certo? Quando você tem um cubo de dados, então, você define quais são as suas dimensões. Nesse cubo exemplo aqui, eu tenho produtos, é uma dimensão, quais são, o meu fato, o que eu quero nesse cubo, é analisar as vendas, certo? Então, o fato é as vendas. O que vai estar nas celas do cubo, é a quantidade de venda que eu fiz. E aí, eu tenho as dimensões, produtos, então, quais são os produtos, em que cidades, e no tempo, por exemplo. Aí, eu posso analisar como as vendas alteraram, né? A variação dos produtos, nas cidades e no tempo, certo? Eu vou pegar aqui um exemplo de cubo, que infelizmente está em alemão. E eu sempre me lembro que está em alemão em si, se eu traduzir, só quando eu vejo os lives, é o momento em que eu traduzir, está certo? Eu não estou imaginando que vocês são tranquilizados, não é? Estabele, tranquilo, assim. Sabe o que que significa, acho? É o campingal, como que não é? Você chutou ou você sabe alemão? Você sabe alemão? Como é que pronuncia? Ah, você gosta de ler. Tá. Então, na primeira linha, a gente dizia que vocês sabem alemão, pode ser que, né? A gente vai ter botado isso pra mim. A primeira linha ali, imagina que essa é uma loja tipo a Decarpens, uma loja que tem equipamento de... esporte, né? Aquipamento, então, eu tenho ali as categorias de produtos. Porque se você botasse produtos são tantos que vai ficar muito fragmentado. Então, eu vou por categoria. Por exemplo, eu tenho equipamento de camping, eu tenho acessórios, eu tenho, sei lá, equipamento pra outdoor, né? Pra você fazer coisa no campo, eu tenho coisa pra golf e assim por diante. Aí, na outra dimensão, eu tenho a região da Europa, né? O norte da Europa, Europa Central e o sul da Europa, né? Então, eu quero a outra dimensão. E, na outra dimensão, eu tenho os anos, eu tenho o tempo. Então, na verdade, as dimensões são produto, ano e região. E o fato, que é o que está dentro da célula, que é o que eu quero analisar, é as vendas, quanto eu vendi. Isso é o fato. Ok? Bom. Aí, esse cubo de dados, na hora de você fazer a análise e a apresentação dele, daqui a pouco eu vou mostrar que isso aparece no software, né? No... Você pode fazer o que a gente chama de rotacionamento, né? Então, a ideia do rotacionamento é quando, apesar de você ter um cubo bidimensional, por exemplo, a sua tela é bidimensional. você vai ver geralmente uma face lá do cubo. Mas, às vezes, no teu software lá, você está imaginando que você tem um cubo 3D, só que você, que lá, quer mudar, né? Você quer olhar esse versus aquele, esse versus aquele. Então, você pode rotacionar o cubo e olhar uma variável versus o outro que você vai fazer nas comparações. Então, isso é o que a gente vai chamar de pivoting ou rotacionamento quando você usa o software para fazer esse tipo de análise. aí depois tem uma operação chamada slice. O que que é slice? Slice é quando você, das três dimensões, você quer pegar só duas, né? Você quer fazer uma fatia e analisar só duas dimensões e aí, obviamente, da dimensão que você está tirando, você vai ter que escolher qual é o item de dimensão que você quer. Por exemplo, ali eu fiz um corte pegando só 2004. na dimensão de tempo e aí eu transformei o negócio em duas dimensões. E existe um negócio chamado dice que é pegar um subcubo. Então, eu não diminuo dimensões, eu continuo com o mesmo de dimensões, mas eu vou pegar um subconjunto do cubo maior só para analisar um subcubo. Então, eu quero analisar um período de tempo menor, eu quero analisar só um conjunto de apartamento, aí eu posso fazer um dice. Eu recorto um subcubo e analisar. Tem uma operação chamada roll up e drill down. O que é isso? Às vezes, eu tenho os dados mais detalhados. Por exemplo, eu posso ter venda por produto, mas eu não quero mostrar no cubo porque fica lendo detalhe demais. Aí eu sumarijo. Então, você imagina que ali está sumarizado por departamento de maior grau. Só que agora eu quero detalhar. Eu quero pegar um departamento como aquele do outdoor ali e quero ver os detalhes dentro daquele departamento. Então, eu posso fazer um drill down. O drill down é pegar o cara e detalhar, mas eu consigo fazer isso porque eu tenho os detalhes. Então, ele agora vai desmembrar os totais que estão naquele departamento ali, que estavam sumarizados, em detalhamentos aqui à direita. E o roll up é o contrário. é quando eu quero pegar o detalhado e eu quero sumarizar. Então, você imagina que eu estou analisando vendas por cidade. Ah, não, está muito detalhe, eu quero, então eu posso mandar fazer um roll up para estado. Então, vai sumarizar, somar aquilo para estado. Ou eu posso fazer, eu estou olhando o estado e eu quero mandar a cidade. Eu faço um drill down e olho para a cidade. Bom, aqui você está mandando dentro do primeiro, botar fora e daí você escolhe e procurar em outro lugar. Não, isso está guardado num banco que eu vou mostrar agora num formato multidimensional. Fora desse. Ah, é, o cubo é só para visualização, só para visualizar os dados. Certo? E você guarda sempre na forma mais detalhada, para depois você poder fazer o roll up. Mas o roll up, ele vai acontecer na memória, ou se for um negócio de um vídeo que você quer em um processamento, você pode guardar como se fosse um vídeo. você pode guardar uma visão materializada daquilo ali. Mas o formato que você guarda originalmente é o mais detalhado. Não, isso aqui não precisa. Então, vamos falar sobre fatos e dimensões. Então, eu já expliquei para vocês o que são os fatos e as dimensões. As dimensões vão ser sempre aqueles caras que eu vou usar. Então, por exemplo, nesse cubo que eu falei, quem são as dimensões? Isso vai impactar no desenho da minha base. Então, por exemplo, eu tenho departamento, é uma dimensão. Eu tenho região, no caso da Europa, e eu tenho o ano. Essas são as, então em preto aqui são as dimensões. Isso é o que a gente chama de dimensão. Aí depois tem o dado que eu vou guardar nessa interseção, nessa interseção entre as dimensões. Aqui eu vou guardar um dado, que vai ser as vendas. esse dado que eu guardei na interseção das dimensões é o que eu chamo de fato. E é basicamente isso que eu guardo no modelo multidimensional, fatos e dimensões. para guardar isso no banco, eu posso fazer um esquema estrela, como ele chama, é o mais comum, ou snowflake, floco de neve. E o que é um esquema estrela e o que é um esquema floco de neve? Então vamos voltar, vamos começar pelo esquema estrela. vamos imaginar aqui, então, eu vou lá num banco de dados e eu vou guardar um fato, concorda? Eu tenho que armazenar aquele fato. Então você imagina aqui no esquema, no centro, eu vou ter uma tabela que vai guardar aqui a venda. Quais foram as vendas? Né? Numa certa granularidade. Por exemplo, 32 foi a venda da granularidade. Então, no centro desse esquema está o fato que eu quero guardar. Certo? Só que essa venda aconteceu de um certo departamento, concorda? Então você vai imaginar que existe uma tabela aqui, não é? Que tem os departamentos, certo? e que esta venda ela aconteceu num certo departamento, concorda? Tá? Então essa aqui é uma tabela lá e esse cara vai ter lá uma chave estrangeira ou um ponteiro para um departamento específico que está aqui. Certo? Mas, isso aqui também aconteceu numa certa região. então vai ter lá uma tabela de regiões que tem as regiões cadastradas e esse cara vai apontar para a região. e aí você tem também o ano. Vamos botar um treco deixa eu pegar um negócio deixa eu ver que cor eu faço agora. Acabou as cores? Uma coisa meio lilás aqui. Poderia ser poderia ser o ano mas aí o ano não precisaria apontar para uma tabela externa. Bastaria eu guardar o ano mas não tem problema aí eu guardaria só o ano ali. Está certo? Mas vamos imaginar que alguma coisa que eu quero guardar numa tabela externa. Deixa eu ver que outra dimensão eu poderia ter. Sei lá. Não, mas pode ser ano. Tudo bem. A ideia é assim. Se eu tivesse uma tabela externa falando coisas que aconteceram naquele ano seja lá o que for você pode imaginar aqui. Por que que esse ou não? Então essa tabela do ano é opcional. Mas o que que eu tenho aqui? Por que que eles chamam esquema de estrela? Porque no centro você tem uma tabela que são os fatos que vai ter uma entrada ali para cada fato na menor granularidade que você vai guardar. Certo? E essa tabela vai ter chave estrangeira para as tabelas que estão em volta que vão ser as dimensões. Quer dizer, eu estou chamando de chave estrangeira mas na verdade isso pode ser relacional mas não necessariamente por baixo que é um modelo relacional. O cara pode desenvolver um modelo próprio para guardar isso de forma mais otimizada. Certo? E como ele liga esse as outras as dimensões é uma decisão muito pequena para isso fisicamente. Mas esse é um esquema estrela. E aí a gente tem o esquema Snowflake. O que que é o Snowflake? O Snowflake é uma espécie de evolução do estrela porque você imagina aqui no centro você tem as vendas lá. Então você tem o teu fato lá que está ligado a todo mundo. Certo? Então você tem o primeiro nível da galera aqui. Departamento Tá? Então esse aqui é o clássico estrela. Mas vamos imaginar que ao invés de região tá? Eu tenho a venda por loja. Certo? Então a venda tá registrada por loja. Só que cada loja Ops Cada loja está numa cidade Concorda? Que está num estado que pode estar numa região Tá certo? Cada loja por exemplo tem um tamanho Certo? Então o Snowflake é um tamanho não não vamos chamar é vamos chamar de vamos chamar de tipo de loja Droga Não, peraí Já sei Cada loja tem um tipo Ah, uma loja grande não sei o que uma mini loja festa não sei o que Aí, na verdade como esse cara aponta pra loja e loja aponta pros outros se eu quiser se eu quiser analisar por estado ou por região eu posso eu posso tá certo? Porque na verdade isso aqui tá normalizado né mas eu posso né isso aqui tá normalizado mas eu posso ir né expandindo a mesma coisa aqui ó nesse cara aqui eu posso tá por produto né então eu posso tá por produto aqui ó isso aqui é produto aí cada produto está em um departamento ou por exemplo se a gente preferir cada produto vai estar em uma sessão que por sua vez está em um departamento certo? ou seja eu tenho o cara no meio que é o meu fato tá certo? e em volta eu posso ir construindo o que ele chama de floco de neve tá? que é toda uma correlação de tabelas que vão se construindo em volta desse cara tá? então esse é o esquema chamado floco de neve aqui é pra vocês verem o módulo do pentágono que vai lidar com esse tipo de coisa então esse módulo que é o PSW ele é um módulo onde você vai fazer o design do esquema desse banco de neve então nesse carinha você vai lá dizer assim ah, quem são os meus fatos? tá certo? é, quais são as dimensões que eu tenho? tá? você pode por exemplo definir coisas hierárquicas né? porque novamente você pode ter aquela coisa de você vai fazer no arco do tal ou você vai fazer não mais então você vai fazer os fêmeos doflake por exemplo quando você quer fazer correlação entre tabelas toda essa construção que você vai fazer nos dados finais que você vai produzir depois que você fez o ATL você vai projetar aqui no PSW tá certo? vamos pular isso e por último tem um álcool chamado PUC que é o User Console né? o que é o User Console? é o cara que mostra o cubo de dados então eu fiz questão de trazer aí pra vocês verem como é que é o cubo de dados né? então vocês estão vendo aí como é que como é que o negócio funciona tá? é basicamente o que você tem você tem ali o cubão né? e duas dimensões dele e aí você consegue ver à esquerda e em cima as dimensões e o pentagram já faz uma interfacezinha que na dimensão você já consegue ver agrupamentos hierárquicos né? então aí você já pode ali à esquerda fazer roll up e drill down não olha eu quero que você agulpe por aquilo ali né? então você vê ali em cima por exemplo não sei se dá pra olhar o detalhe mas em cima ou na esquerda deixa eu ver aqui se eu consigo ler né? você tem eu acho que departamentos num nível menor num nível mais detalhado e depois num nível maior aí você pode fazer roll up e drill down ali e ali no meio você vê que tem coisas equivalentes ao que a gente viu no Gap eu consigo por exemplo definir variações de cores de acordo com intensidade né? ou um gráficozinho de barra mostrando a intensidade isso ajuda o cara visualmente correlacionar as coisas né? isso correlacionado com aquilo tá? então é assim que esse software funciona você vai colocando ali as dimensões você vai ter outros recursos pra fazer outros gráficos outras visualizações mas você consegue ir correlacionando as coisas certo? e a última coisa que eu queria falar é que para esse tipo de banco é muito comum o uso de índices de bitmap que eu falei naquela aula né? por quê? porque esse negócio de fácil dimensões é muito comum né? eu tenho os dados alternizados de uma forma tal tá? em que eu tenho valores excretos desses dados certo? tipo não sei o que e aí o índice de bitmap né? ele vai ajudar muito a indexar esse grande volume de dados de uma forma rápida certo? e acabou deixa eu ver como é que eu acho meu a minha câmera agora não é esse não é esse ah eu acho que aqui não é essa e aí aắt e aí a zaman a términ a e aí a a a O que é isso?